Mãos, ainda sinto uma parte delas. Os dedos já estão assim um bocado massacrados, depois de tanta luta. Psicologicamente também é bastante desgastante porque é um desafio muito grande. O desafio de Carlos é do tamanho do amor que sente pelo filho de 4 anos e que raramente vê. Seis dias e longas horas seguidas a tocar, o músico de Cachal Branco suportou uma autêntica maratona de bateria para chamar a atenção para a igualdade parental na defesa dos direitos dos pais e dos filhos. Uma maior superioridade para a resolução de todos os casos de pais e filhos afastados uns dos outros. O próprio Carlos sente na pele esse problema? Sim. Sim. Tenho o meu filho em França. E muitos dos meus amigos também têm o seu filho fora da sua casa e são impossibilitados de falar com eles. É difícil viver assim, longe do seu filho. É difícil viver com uma justiça inoperante. Carlos, resistador, que não é apenas física e pelo meio soma conquistas. Bateu o recorde nacional de 24 horas a tocar bateria, ultrapassou o recorde mundial de 122 horas e 25 minutos e como se isso não bastasse, continuou a tocar. As batidas chegaram ao coração de quem ali acompanhava o ritmo num apoio incondicional. É uma causa que é de todos. Ele não está só para bater um recorde de tempo a tocar bateria, está também a tentar mostrar que a parentalidade deve ser... O filho também pode escolher e a mãe e o pai podem estar com os filhos sempre que querem e quando querem. Estou aqui também em solidariedade ao rapaz que não o conheço, mas pronto, devido à circulação de ele não poder ver o filho. Primeiro porque a causa é nobre, primeiro de tudo, não é? E depois para dar um pouco de apoio também. Conhece o Carlos? Eu não o conheço, mas de qualquer forma já o conheço. A minha missão também é essa aqui, para ajudar, para lhe dar força, toda a força do mundo. Os aplausos incentivam-no. Carlos mantém-se firme num esforço que parece menor quando comparado com o sofrimento da ausência. Esperava que isto fosse assim tão difícil. É mais difícil não conseguir falar com o meu filho. Obrigado.